Cruzem os dedos que eu estou indo para Brasília em busca de um grande projeto. Aqui nós estamos no avião embarcando e, claro, meu fiel escudeiro, Marcelo, sempre comigo. Aqui já chegamos em Brasília, nós estamos no Uber e passamos por alguns pontos muito importantes da cidade, famosos no mundo inteiro. Aqui é a esplanada dos ministérios e a nossa ministra Simone Tebbit, que me recebeu para fazer um bate-papo importantíssimo a respeito do meu projeto da Casa Arco-Íris, um lugar revolucionário que foi construído e pensado por mim para ser uma verdadeira referência no mundo inteiro, para que nós jamais sejamos esquecidos. Expliquei para ela todos os detalhes e fui muito bem acolhida pela ministra. Aqui é a pose final e partiu para o próximo compromisso. deputado federal, Baleia Rossi, presidente do meu partido, o MDB. Conversamos muito, expliquei para ele muitas questões que nós temos em São Paulo que precisam ser resolvidas, assuntos que são verdadeiros nervos expostos, mas que a gente tem que tocar porque o diálogo se faz absolutamente necessário nesse momento. E ele sempre muito solícito, sempre me dando aval para agir, combinamos coisas importantes para São Paulo e logo, logo temos novidades.